Meu amigo, minha amiga, você já viu um hortifruti tão bonito igual esse aqui do Bretas? Jói meu amigo, beleza, o pessoal passa que vai me cumprimentando. Você que está me assistindo agora, você já viu um hortifruti tão bonito igual esse do Bretas aqui? Olha que maravilha, deixa eu passar para o lado de cá para você ver a quantidade de produtos que tem aqui no Bretas com toda a qualidade que você tem. Eu estou separando aqui hoje, gente, olha aqui, docinha, né? Chegou um caminhão de uva, um caminhão de uva, chegou um caminhão de melão, um caminhão de manga e de mamão, hoje no Bretas. E eu quero te convidar, eu estou aqui provando essa uva, eu estou querendo até parar essa gravação, porque essa uva está tão docinha, olha que uva bonita, gente, olha aqui, olha, não é que tem tudo derrancando que você compra num caminhão por aí ou que você compra em alguns lugares, não tem, vem uma média de dois, três cachos grande no pacotinho aqui, olha essa uva, olha que uva bonita. Eu vou provar ela para você, deixa eu provar ela para você. Igual mel. Hum, que delícia. Aí você fala assim, aí, Tom, a uva está bonita, está gostosa, a uva do Bretas é boa, né? Mas e o melão? Eu vou te apresentar o melão. Alguém já te apresentou o melão? Alguém já chegou para você aí pela internet, na sua casa e falou assim, olha aqui, olha que produto novo, novo, chegou hoje, que está aqui em promoção para você. São vários os preços, né? E que está aqui a sua disposição, docinho o melão, né? Uma delícia esse melão aqui do Bretas. E são vários, chegou aqui um caminhão de melão, para quem gosta, grossa não, para quem gosta, né? E eu tenho que te apresentar, porque é o seguinte, o melão Gaia, marca Gaia aí, olha. Marca boa, conceituada em todo o Brasil, está aqui no Hortifruti do Bretas. Além do melão, eu separei aqui, eu vou pegar para me te mostrar, vou pegar mais uma uvinha, pode? Essas gravações são maravilhosas, gente. Eu chego em casa de um jeito que a Maria fala assim, aposto que você estava comendo frutas do Bretas. Eu falei, claro que estava. Docinha a uva, gente, olha. Eu como é muita, mas eu gosto muito. Olha que produto, gente. Olha essa manga, né? Tem aqui, eu acho que um caminhão de manga para você ali, né? Docinha, manga nova, colhida ontem de tarde, né? Ontem de tarde, hoje cedo, chegou aqui. Olha essa manga que está aqui no Bretas para você. Além da manga, você tem o abacate, você tem a banana, você tem o mamão. Eu quero te apresentar o mamão. Olha que mamão bonito. Olha aqui. Olha esse mamão. Olha como é que ele vem, todo protegido, né? Um mamão que você pode fazer aí do suco a fazer ele em pedaços. Ou comer igual eu como mesmo, porque eu abro ele no meio aqui, gente, tira a semente e rapo ele com a colher e não estou nem aí. Você sabe que na hora de comer eu sou meio glutão. Então, o hortifruti do Bretas, nessa manhã para você, está fantástico. Eu vou passar para o lado de cá para você poder ver. Olha que bonito, gente. Dá prazer apresentar para você um hipermercado onde você tem de tudo com detalhes. Você pode pagar em até quatro vezes. É, você pode comprar hoje e pagar em quatro vezes. E um outro detalhe, mais perto e mais barato, do lado da prefeitura. Então, você que está me assistindo aí, pode vir no Bretas, pode fazer as suas compras, né? Pode vir provar da uva do Heitor Bragança. Olha que uva deliciosa, gente. Eu adoro as minhas gravações aqui do Bretas. Olha essa uva. Olha que linda. Não é linda? Ela vem numa bandeja assim, gente, ó. E sempre com preço especial. Muito barato. Preço é muito bom. Então, uva de primeira qualidade, com preço fantástico para você. Então, eu quero convidar você a vir no Bretas. O hortifruti aqui, sempre capixado. Você tem ali coco. Você tem os legumes, né? As verduras, as folhagens também. Você tem lá alface. Você tem lá tomate, pepino, batata inglesa. Chegando ali agora, a batata doce. Está vendendo muita batata doce, viu, gente? As pessoas estão reaprendendo a comer determinados produtos. Fantástico, uma batata doce, que tem tudo o que você precisa para ter um bom dia. Não engorda, né? E ajuda você a ficar mais forte e mais bem preparado. Chegando ali, um caminhão de batata doce. Já te falei da laranja. O melão, já te falei da uva. E vários outros produtos. Aqui no Bretas é assim. Está no Bretas, está em casa. É como estar na sua casa. Você pode fazer as suas compras. Sem dificuldade. Pagar de quatro vezes. Do lado da prefeitura. Mais perto e mais barato. Um abraço para você. E até nosso próximo encontro. Vou ali, vou sentar agora. Gente, vem cá. Eu vou contar para vocês. Eu vou sentar ali. Eu vou chupar uma por uma, devagarzinho. Fui. Tchau.